Oi, meu nome é Augusto Freitas, sou proprietário da BikePoint, aqui de Criciúma. Desde 2001 nós trabalhamos com bicicletas e em 2009 resolvemos entrar no mercado online, em vários sites, e procuramos entender cada vez mais como é que funciona esse mundo virtual, como é que funciona essa parte de vendas online, que sempre foi muito falada, e a gente, com receio de fazer um investimento, de ter um site, de ter pessoas envolvidas nesse site, demoramos ainda algum tempo, em 2009 para 2010 criamos o site, fomos atrás de parceiros para poder alavancar essas vendas, e realmente o método, junto com o site, mudou completamente a nossa vida. Hoje, com o advento do site, e todo o nosso investimento no método, a gente tem crescido muito, taxas diferentes do que está acontecendo hoje no mercado, em 2013 para 2014 nós crescemos 30%, em 2014 para 2015 estamos aí na faixa de 50%, mesmo com toda essa economia ao invés do que a gente está falando. Então, realmente, esse método mudou completamente a vida da loja. A vida da loja hoje se transformou no que era 100% de venda regional para 70% de vendas online. Hoje a nossa taxa está em 30%, 70% para fora da região de Criciúma. O conversor extremo, para a gente, a loja, para todos os ambientes que trabalham com online, é muito importante. Tem várias ferramentas, a gente trabalhou já com marketing, trabalhamos com outras ferramentas que vão proporcionar a quem é pequeno, quem é grande, um resultado fantástico. Nós mesmo não acreditávamos, como muitos hoje empresários também não têm essa convicção. E devagarinho a gente foi colocando um pouquinho, faz investimento, faz investimento aqui, uma semana, um mês. Fizemos vários tipos de tentativas e fomos acertando, fomos evoluindo, foi trazendo resultado. O que eu quero colocar é que as pessoas têm que ter a coragem do primeiro investimento. Se no primeiro, se no segundo. E aguardar esse retorno. Esse retorno vai vir com o tempo, trabalhando o correto, na sua empresa, no nosso ambiente. Mas o investimento, eu vejo que o empresário hoje tem medo de fazer esse primeiro investimento, ele tem medo de seguir com o investimento. Acho que no primeiro momento que não deu retorno, ele já abandona, ele já corre, porque o primeiro custo que ele corta é o investimento de comunicação, e está errado. Acho que é nesse momento que a gente precisa entrar no mercado, precisa desse recurso para poder continuar alavancando as vendas, se diminui, precisa do recurso para poder continuar vendendo. Já fizemos investimentos, como eu já contei, de segunda-feira entrar na loja, investimento de 4 ou 5 mil reais cedinho, em segunda-feira de manhã cedo, e esperar a semana que ia acontecer. E esse retorno vem. Como já tivemos investimentos de 500 reais também, com bastante retorno, então acredito que o empresário tem que ter um pouco mais de coragem nesse momento, e apostar que a ferramenta dá certo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti